Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. É, eu sei que aqui manchou um pouquinho, eu tiro depois, tá? Eu vou fazer esse vídeo porque hoje vou viajar e eu esqueci de estar fazendo a introdução desse vídeo pra vocês, pra já estar postando. Por isso que eu tô até assim, ó, com a toquinha. Vocês vão ver o resultado agora. Minha mãe viu um vídeo muito interessante. Se eu conseguir esse vídeo, vou estar colocando aqui no cantinho pra vocês verem. Ela viu um vídeo de uma menina fazendo cacho no cabelo com papel alumínio. E ela olhou pra mim e falou assim, deixa eu tentar fazer em você? Eu falei, ah, deixa, eu vou gravar então, porque eu nunca fiz. Será que vai dar certo? E lá no vídeo da menina ela não mostrou o resultado. Aí eu e ela ficamos curiosas e resolvemos, nós estamos fazendo esse teste. Então, vem comigo e vamos para o passo a passo do que você vai precisar. E não vai precisar de muita coisa, é só papel alumínio, creme ou então gel. Só isso. Você vai precisar de um papel alumínio, a largura e o tamanho você corta do tamanho que você quiser, mas não corta muito pequeno, porque senão não vai dar pra enrolar no seu cabelo. Você faz assim do jeito que eu tô fazendo, corta papel alumínio e vai dobrando ele, amassando ele. Vai precisar de vários, por isso que vai precisar de ter um pouquinho de paciência. Ele ficando assim vai tá pronto pra enrolar no seu cabelo. Você separa a mecha e vai enrolando. Você pode tá fazendo mecha mais fina do que minha mãe tá fazendo em mim, ou então mais grossa, meio termo, do jeitinho que você gosta. E é bem fácil, é simples de fazer, só toma um pouquinho de tempo. Vai fazendo devagarzinho. E o mais legal do papel alumínio é que quando você vai terminar de enrolar no seu cabelo, você não precisa colocar grampo elástico, porque automaticamente ele vai prender no seu cabelo e vai ficar firme. Se você começar a enrolar pra dentro ou então pra fora, tem que continuar do mesmo jeito por todo o cabelo, até a última mecha, porque senão vai ficar os cachos diferentes um do outro. E a minha mãe, ela enrolou pra dentro, desse jeitinho que vocês estão vendo. E no final, como eu tinha falado, com o próprio alumínio, ela conseguiu estar prendendo no meu cabelo. O cabelo pode tá úmido, molhado, mas aí você tem que passar creme, ou então você passa o gel. Então, gente, o cabelo fica assim. Vou pedir pra minha mãe gravar a parte de trás pra vocês verem. O resultado pra vocês amanhã, que vai ser quinta-feira. Então, quinta-feira eu mostro pra vocês, eu vou dormir, porque meu cabelo tá um pouco molhado, então eu vou deixar pra tirar no outro dia. E não é demorado. Assim, se você for fazer em você mesmo, já é um pouco demorado, mas se você pedir ajuda, aí vai mais rápido. Tô ansiosa porque é a primeira vez que eu faço com papel alumínio. Então, será que vai dar certo? Será? Será? Vai dar pra ver já o resultado. Então, volta amanhã com o resultado pra vocês. Aí ele fica assim, não fica tão bonito, fica parecendo tipo a dona Florinda, mas tudo bem, né? O que vale é o resultado depois. Aí sim, fica maravilhosa. Eu dormi com essa toquinha de cetim. Foi um pouquinho desconfortável dormir com papel alumínio na cabeça, mas deu pra dormir. Me deu um pouquinho de dor de cabeça porque apertou bastante. Mas fora isso, foi tranquilo. Aí eu comecei a tirar o papel alumínio e tive que chamar minha mãe pra ir mais rápido, porque senão, ô Jesus, ia demorar bastante pra tirar isso tudo da cabeça. Ela veio, me ajudou a tirar. E o cabelo, ele ficou assim quando minha mãe tirou o último. Ficou um pouquinho estranho, esquisito, mas tudo bem, né? Logo depois, eu peguei por mecha, uma de cada vez, e fui abrindo os cachos, um de cada vez, com toda a paciência, e tem que fazer com calma. E, gente, ficou uma gracinha. Eu gostei muito. Se vocês foram fazer aí na casa de vocês, me marca, que eu vou adorar ver como que ficou. Eu joguei o cabelo pra frente, pro lado, fui amassando ele, e ele ficou assim, ó. E, gente, o meu cabelo ficou assim. Eu gostei. Ele tá super, super cacheadinho. E ficou bem curtinho ainda. Com a coisa mais linda. Dá pra mim deixar ele assim. E jogar ele pro lado. Aqui também fica legal. Dá pra jogar pro outro também. E pronto. Como vocês viram, eu cheguei a abrir os cachinhos, né? Um de cada vez. E depois eu joguei o cabelo pra frente, sacudi um pouco. Aí depois eu peguei e amassei o cabelo. Aí ele ficou soltinho. Minha mãe passou creme só no comprimento do cabelo. Mas, se você quiser passar gel, pode também. Ele vai ficar mais firme, mais duro. então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.